Olá, este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da palavra de Deus ao teu coração hoje. E hoje, Deus tem uma palavra muito tremenda para o teu coração. Ela está em Mateus capítulo 26, sobre fidelidade, tem uma convidada mais do que especial hoje, que estará trazendo esta palavra poderosa ao teu coração. Antes de apresentar a nossa ilustre convidada, quero dizer para você que este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Aí na tua tela você verá todos os contatos e verá também o site da IADAM. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, Faculdade de Excelência aqui em Manaus. Você poderá conhecer um pouco mais através do número de contato do site. E também este programa é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, e é um oferecimento de todos os nossos mantenedores e semeadores. Você que semeia, você está semeando num solo fértil, num solo que produz, que abençoa vidas. Então hoje eu te desafio a ser conosco um parceiro, um contribuinte, alguém que venha levantar, elevar, abençoar, expandir o reino. Amém? Nós hoje vamos ter, está aqui do meu lado, a pastora Glaucia de Paula, mas ela também é chamada Glaucia Loureiro, né? E ela é uma mulher de Deus, ela trabalha no Ministério Madureira, junto à Igreja Fama, em Goiânia, pastoreada pelo pastor Abigail. Ela é uma mulher de Deus que prega, que canta, que louva. Ela é filha de um dos pilares da música evangélica no Brasil, pastor Oziel de Paula, e que cantava com o seu irmão, pastor Otoniel de Paula, de saudosa memória. E ela tem um berço na igreja, na palavra, em Deus, uma mulher de Deus, que hoje ela estará trazendo uma palavra de vida ao teu coração. Eu já falo isso para muitas pessoas, eu já falei para o meu esposo, não é porque a Glaucia está aqui na minha frente, mas se ela morasse aqui em Manaus, com certeza, eu passaria muito desse ministério nas mãos dela, de pregar a palavra. Porque a Glaucia é uma mulher usada por Deus, sábia na palavra que Deus coloca na sua boca, já foi muito edificada quando ela pregou aqui, há dois anos passados, no Congresso de Mulheres aqui em Manaus, foi muito edificada quando ela também estava na tenda da família. Em qualquer momento onde Deus usa a Glaucia, meu coração, ele é muito impactado. E essa manhã não vai ser diferente o que Deus vai falar ao teu coração sobre este tema que Deus colocou no coração dela, que é sobre fidelidade. Bem-vinda, amiga. Obrigada, Raquel, obrigada a todos os telespectadores da Rede Boas Novas. É sempre um privilégio, um prazer estar aqui neste lugar muito abençoado. Um ambiente onde, com certeza, a presença de Deus é sentida logo que adentramos aqui neste lugar. Porque aqui tem um propósito específico, atingir o seu coração e de toda a sua família. É sempre uma alegria estar com a Raquel. E hoje eu tenho, assim, uma emoção muito especial. Porque quando nós chegamos aqui, ela me entregou um presente único. Que até que se tiver ex-alunos do IBAD nos assistindo, acho que todos gostariam de receber um presente, que foi da nossa querida pastora Irmã Dóris, que já descansa no Senhor, esse lindo broche. Eu ganhei um presente deixado dela pra nós, né? E a Raquel me presenteou com essa lembrança que tem um significado muito grande. Porque foi uma mulher que implantou na vida de muitos jovens um legado que não se descreve. De uma fidelidade ao Senhor, dependência do Senhor e, principalmente, excelência na palavra. Marcou a minha geração e tem marcado muitas gerações até hoje. Que lindo, Glaucia. Essa é a palavra certa, mamãe. Ela marcou vidas. Eu sou uma delas. Esse ministério tem o dedo da minha mãe. Tem a vida dela. Claro que ela está com Jesus, mas a fé que hoje eu tenho na palavra, em Deus, ela foi uma fé que foi dada a mim por Deus, através da minha mãe. Então, a mamãe, ela é uma geradora, nutridora de fé, nutridora também, que impactou muito o chamado de muitos jovens, não é, Glaucia? Muitas pessoas hoje estão na Índia, estão no continente africano, estão aqui no Brasil, nas igrejas, inseridos em muitos ministérios, por causa da visão dela de missões. Ela tinha um coração que transbordava a obra de Deus. Chegava perto da mamãe, foi sendo impactado pela vida dela, pelo amor dela a Deus, e ela impactou muitas vezes. Verdade. Eu e Simone, minha prima, chegamos no IBAG em 96, se não me engano. Isso mesmo, 96. E até ainda aquela década, não era muito comum mulheres ministrarem a palavra. Então, a gente foi para um conhecimento teológico como cantoras. A gente era envolvida no Ministério da Música, cantar. Mas o primeiro impacto que eu recebi, e realmente um chamado para ministrar a palavra, foi através do testemunho de vida dela, como uma preletora, como uma pregadora, que tinha um conhecimento e uma tranquilidade muito grande de transmitir a palavra, e que o Espírito Santo de Deus sempre agia de uma forma muito profunda, através das ministrações dela. Amém. Eu me lembro, a primeira vez que preguei foi no IBAG. Que lindo. E achava que, não vou dar conta, mas eu me lembro que todas as vezes, quando eu ia preparar aquela palavra, eu me lembrava, não, vou imitar a irmã Dóris nisso, nisso, nisso. Então, se tornou uma referência, né? Uma vez. E que legal, dentro de um seminário, não é uma coisa fácil. Não é fácil. Porque você tem a crítica de todos os seus companheiros que estão ali. Todo mundo está analisando. Está analisando, você nem vê se estão recebendo ou não, está só vendo onde que ela vai errar e tal. Verdade. Não é fácil, né, Glaucia? A gente passa no teste ali, né? Verdade. Mas graças a Deus, por esse privilégio, né? Que eu tive milhares de jovens no Brasil tiveram. Que lindo. De passar naquele lugar. Que lindo. Que foi realmente implantado pelo Senhor. A casa do oleiro, né? Verdade. Amém. Bem, nós estamos esticando bem aqui esse primeiro bloco. Então, nós vamos dar uma paradinha, porque é só uma introdução. Voltando no segundo bloco, já estará ministrando a pastora Glaucia de Loureiro. E ela vai estar com essa palavra tremenda que Deus colocou no coração dela. Eu sei que você hoje ligou a TV com a expectativa de Deus falar ao teu coração. E essa expectativa não será frustrada. Ele falará. Então, prepara o teu coração. Pega aí a tua água, o teu café. E fique aí na presença do Senhor. Porque eu sei que hoje Deus tem uma palavra tremenda para o teu coração. Amém? Nós vamos agora para um pequeno intervalo. E daqui a pouco mais nós voltamos com a pastora Glaucia Loureiro ministrando a palavra do Senhor. Então, saia daí. Daqui a pouco mais nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim